Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bela e o Fera. Hoje esse vídeo aqui é muito importante, tá, gente? Porque hoje eu vou no médico, tá? No doutor Caim. Caim. Desculpa, não sei como que eu falo direito. Guilherme, doutor Guilherme. Puxa aqui, ó, a arroba dele. Vai ser muito importante, tá, esse vídeo pra ver o que vai acontecer comigo daqui pra frente. Então, já curte aí, curte muito, é aquela chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ative aí a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Então, bora lá pra ver o que o doutor tem pra falar pra gente. Vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim, um produtinho aqui da Stilfit. E eu vou começar a usar, certo? E eu vou mostrar, eu quero mostrar tudo pra vocês. Aí eu vou fazer o uso durante a semana toda, que é esse produtinho aqui, ó. Burns of Stil. Opa. Já vão. Duas horas depois... Uhul! Eu acho que é mesmo a pina oficial. Gente, eu não sei se vocês são igual eu, tipo assim, a gente fica super ansioso quando chega o correio, sabe? Tipo assim, ah, o que será que chegou? Ou então, quando você já sabe o que vai chegar pra você, né? Eu fico assim, toda hora eu não gosto de rastro. E já vou abrir pra mostrar pra vocês. Ai, vou vestir também. Inclusive, tô aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse aqui é um blusão, olha aqui o doutor. Tem? Ih, eu tô abajado nela, bonitinho. Vou abrir aqui a roupinha da oficial pra mostrar pra vocês. E daqui a pouco eu continuo falando do produto que eu vou começar a usar, tá? Também, ó, da Stilfit. Chegou aqui, ó, várias faixinhas de treino. Aquelas band, sabe? Essas band é muito boa pra gente fazer exercício. Então, eu tô usando, né, em todo exercício meu de perna, glúteo, ó. Que é pra intensificar, né, mais a parte do glúteo, né? Forçar mais ele ficar totalmente contraído durante os exercícios. Vê? Vou usar bolsinha bonitinha, né? Eu adoro quando vem bolsinha assim. Ó, vou abrir aí pra vocês. Vem. Tá, tá, tá. Cadê? Ai, que lindo! Comprei, né? Pra ver se não tem mais nada. Ó, acho que isso aqui é uma regatinha. Ah, não. É, é assim. Ah, que bonitinho. Hum, calça boa. E aqui, ó, a marca Oficial Farma. Gente, pra quem não viu a Oficial Farma no último vídeo, né? Ela entrou com a gente também. Parte do time da Oficial, né? E tem o cupomzinho de desconto, cupomzinho bar, né? Que você ajuda aqui no canal. Ai, que top fofo! Gente, eu vou vestir e vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Amei meus sopichas. Então, galera, ó, no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer o uso desse produto, da Steel Fit, tá bom? E vou mostrar, vou tentar gravar todos os dias pra vocês, pra vocês verem, né, realmente que tem que usar todos os dias pra ver a evolução acontecer. Vamos ver agora a bioimpedância da Bárbara. Peso, massa magra, percentual de gordura. Peso, massa magra, percentual de peso, com o conchado na tela. Peso, massa magra, mantenha-se imóvel. Vindinho, hein, Bárbara, vamos ver. A gordura corporal subindo, ó. Ó, tem que parar. Você tá vendo a que chega a vacina quadril ali? Como é que o terceiro tal junto? Aumenta? Aumenta. Toda mulher, sim. Mas quanto que aumentava da última vez? Ah, não vou lembrar. Vinte e tanto. Mas na quarentena chegou a uns trinta e tantos, velho. Não, foi a gente, trinta e três que você tava aí, a última foi vinte e nove. Mas não foi nessa aqui, na bioimpedância cabulosa que vale um carro, né? Tá ansiosa? Não, porque não é um óbvio. Já até saiu aqui os dados, ó. Depois eu vou pegar mais, ó. Peguei no vídeo. Vamos ver, Bárbara, como é que tá a Bárbara aí? É o seguinte, tem vinte e oito litros de água no corpo, tá normal. Sete e novecentos de víscera, dois e trezentos e trinta de massa óssea. Tá um pouco abaixo na média, tá? Pode ficar os luzos do anticoncepcional. Ou hipovitaminose D, por exemplo. Mas não configura a sua apenia, a sua porose. E vinte quilos de gordura. É por isso que minha unha não cresce? Unha, cabelo, quebradios, pode ser por isso, tá? Massa muscular sua não é ruim, mas também não é boa. Vinte e um quilos. Vinte e um quilos. Ah, assim, ficar com um físico bacana pra competir, é a gente botar pelo menos uns oito. Passar pra trinta quilos de massa muscular celeste. Pesado, hein? É algo factível, é algo fazível, digamos assim. E, doutor, com ela usando anticoncepcional, é até difícil ganhar massa magra assim, não é? Assim, ela consegue ganhar, mas é a mesma coisa que subir o morro com a mochila carregando pedra. É difícil. E qualquer deslize que ela dá na dieta, a punição é maior. Você perde mais rápido, tá? O anticoncepcional é mais ou menos a contramão do que a gente quer fazer. Ele é antiandrogênico, né? O anticoncepcional é estrogênico. Então, o estrogênio também é anabólico, ele participa na libido, ele regula a disposição de gordura, porém o excesso dele faz que, por exemplo, seu percentual de gordura seja acima de vinte e oito. Ficou preconizado como normal na goleiação. É trinta e três. Porém, hoje você tem uma relação cintura quadril boa, de zero a oitenta e oito. Não é comum isso em mulheres, é comum que a relação cintura quadril seja bem acima de, por exemplo, zero a noventa e cinco ou um pelo uso anticoncepcional. Isso é algo positivo. Nesse ponto não tá bem. Tá bem, não tem risco cardiovascular nem nada. Só que seu percentual de gordura corporal tá alto. Se você for olhar aonde você concentra mais gordura, é na região de braço, antebraço, parte superior do colo. Nessa região, era pra ser o menor percentual de gordura do seu corpo, e é o maior. Porque na mulher, normalmente, é mais na parte inferior, não é isso? Não quantidade, percentual. Por quê? Nessa região aqui, é rica em receptor androgênico, né? Rica em receptor de testosterona. Quando a testosterona tá baixa, o vacumo de gordura é maior. Então, isso aqui é um sinal subjetivo de um hipogonadismo, hipogonadotrófico induzido por anticoncepcional. Por que subjetivo? A gente não tem certeza, porque a gente não tem exames nas mãos, né? Em relação à sua massa muscular, você não tem ainda. Você vai fazer, né, Bá? É, vai fazer. Vai, é isso aí. A gente não tem assim... O Marcão, a cara não faz, não. É, tá no jogo. Você não tem nenhuma simetria. Aqui tá no limite em relação aos braços, né? Tá 100 gramas exatas de diferença entre um braço e outro. Isso aqui é uma coisa que você pode consertar. Mas perna mesmo, que mulher tem bastante diferença. No seu caso, é 60 gramas, tá? Do lado direito pro lado esquerdo. Pra você ter ideia, no tronco, onde todo mundo acumula mais gordura, é o local que você não tá acumulando tanta gordura, é mais no braço. Mais no braço. Por isso que minha postura atual talvez dá maior também? Exato. Quando você vai fazer prega, né? Dá maior. Hoje, por exemplo, se a gente fosse fazer uma adipometria em você, não daria tudo isso no adipômetro, tá? Daria uns 28... Isso, porque foi exatamente o que a gente mediu da outra vez, que deu 29 pouquinho. É, por quê? O adipômetro não pega gordura visceral, ele não pega prega glútea, não pega mama. Mulher tem muita gordura. Gordura na mama, na bunda e na vísceras. Eu não tenho na bunda. Queria ter, né? Não, mas assim, tem, tá? Não tem. Não tem do jeito que queria, né? É, mas assim, não queria ter gordura na bunda, queria ter músculo. Porque muita mulher que tem gordura na bunda, quando começa a emagrecer, começa a perder a bunda e fica desesperado. Ah, tô perdendo a bunda, minha mama tá caindo. É gordura, cara. Não tem jeito. Tanto é que atleta mesmo, todo mundo bota silicone no peito, né? Não sei. Em relação a sua taxa... Será que tem que pôr silicone pra competir? Ou você acha que não? Pra competir, não tem papo, não. Porque hoje é algo estético que conta muito com o árbitro. Não é critério, assim, de nada, mas visualmente... Mas até o próprio Rubens, que ele é árbitro também, ele já falou, olha, a gente olha isso e leva em consideração, entendeu? Tem que pensar o seguinte, um patô, você não tem, a outra tem. Quem vai ganhar? A outra. A outra ganha, é. Entendeu? Então, assim, é algo a analisar. Mas não se preocupa com isso agora, não, tá? A gente tem que preocupar regularmente. Seu de menos. Colocar um físico bacana, aí depois você fazer um procedimento cirúrgico. A recuperação é mais ou menos uns dois meses, você volta a treinar membro superior. Com um mês, já volta, dependendo da cirurgia, né? Volta com treino de membro inferior. Taxa metabólica basal. Isso aqui é um estimado, tá? O padrão ouro. Só pra deixar bem claro. Pra avaliar o gasto metabólico basal, é a calorimetria. Indireta ou direta? Direta, né? Bota ali o calorinho da boca. Faz atividade física ou fica em repouso. Aqui é uma forma indireta de a gente avaliar, né? Porque é uma estimativa. De acordo com a massa magra, percentual de gordura, a máquina faz um cálculo. E é 1.224. Não é ruim. Porém, a gente bota uma meta de mais ou menos 1.400. Como é que a gente aumenta esse gasto metabólico basal seu? Aumenta a massa magra. Ótimo. Aê, eu já sei. Pode dar uma estrelinha. Quanto mais massa magra você tem, mais gasto metabólico basal você vai ter. Não só o basal, tá? Mas também a atividade física. Você vai ver que vai aumentando. Igual a esquadra aqui que é uma estimada de 30 minutos, né? Durante caminhada, corrida, depende do tipo de esforço. Você vai ver que mais massa magra, maior o seu gasto metabólico basal, maior o seu gasto em atividade física. Se a gente pega até esse meu aqui, por exemplo, natação, eu lembro que tava 300 e pouco o meu. Ou seja, fazendo o mesmo tanto de exercício que você, eu gasto muito mais calorias. Por isso, se ele sair da dieta e você sair, ele fica bem e você fica mal. Exatamente. Então você não pode acompanhar ele nas furadas. Pra você ter ideia, o gasto metabólico basal dele é quase o dobro do seu. Enquanto ele tá gastando 2.100, você tá gastando 1.200. Então, assim, enquanto ele come McDonald's, né, milkshake, ele fica bem, você engorda. Então, assim, não dá pra acompanhar ele. Mulher sofre, né, doutor? Mulher sofre. Ainda mais os an anticoncepcional. O anticoncepcional, o pessoal fala que ele não é tão vilão. Mas no seu caso, pra não-concepção, você fica com risco de trombose, de infarto, de AVC, de outras doenças que você poderia ter visto só daqui, talvez 50, 60 anos. Mas aí o que você indica é qual mesmo? Melhor mesmo seria preservativo. Segunda coisa melhor, é DIU de cobra, que não é hormônio. Tem muita mulher que fala, ah, aumenta o fluxo, é incômodo. Mas isso também a gente consegue regularizar também, tá? Até porque a gente tá falando de competir, né? E o Dio, ele vai durar 10 anos. E hoje tem um mini-DIU, que é o DIU menor, pra mulheres que são nulíparas, né? Que nunca tiveram filhos. No seu caso, não teria filhos, né? Então, vai ser um mini-DIU mesmo. Porque aí ele tem a competência ístimo cervical, vai encaixar direitinho. A gente vai ver com a ginecologista pra colocar esse DIU em você. Mas vamos fazer os exames primeiro. Vamos marcar isso aí, mano. Fazer os exames e marcar, fechou? Fechou. Se compromete? Sim. A gente tem que cuidar. É saúde e performance. É competir, não tem papo, né, Marcão? E é trabalho aqui, igual eu te falei, não é um trabalho que a gente vai fazer em meses. É um trabalho de mais de ano que a gente vai fazer aqui, sabe? Que é pra você sair, que é de... Cadê a massa magra? De 21 pra 30. Não, não dá. Não, não dá, não. Não dá, não, tá? E aí você pare o tomático excepcional. Você vai ter uma super eficiência androgênica, só que você tá dando, pode ser que dispare, vai dar aquela de cabelo, acne, humor, só que tem que ir forte. Pode ser, tem moleque não. Isso, vai ter aguento. Então assim, a gente tem que fazer acompanhado. Com o exame na mão, a gente consegue ter uma noção muito boa de qual conduta a gente tomar. E de como regularizar também tudo, tá? Pontuação em fitness, que é uma média, só a máxima muscular. Pontuação em fitness, vamos ver, bar. E 0,81 é 70. Não é ruim. 70 de 100? 70 de 100. Tá bom, tá fitness, pô. Mas eu pensei que ia ser pior. Tá fitness, tá legal. Mas a nossa média, a nossa média pra sair da mediocridade é 80. Não, a mediocridade pegou pesada, hein, bar. Não, é que tá na média aí, falou sério. Mediocridade foi pesada, hein, Marcos. Mas as pessoas acham que você fala que mediocridade é algo ruim, mediocridade quer dizer mediano, de médio, de normal, tá? Você não tá vendo que ia ficar normal? Eu tô zoando mesmo. Eu quero, assim, eu quero mesmo competir. E você quer melhorar seu físico, né? Sim, sim. Então, assim, a primeira pessoa que você tem que ganhar é de você mesmo. Então, esse é o primeiro passo que já tá dando, tá? Então, assim, é fazer os exames, a primeira avaliação que você já tem. Aqui tem uma projeção que a máquina faz, tá? Só pra mostrar. Pra você chegar, por exemplo, em 23%, você tem que perder 7,7 kg e ganhar 1,8 kg de máxima muscular. Esse é o primeiro objetivo. Esse é o primeiro objetivo. Então, às vezes, a gente pensa muito no objetivo final, que é o quê? Porque é competir. Mas pra você pensar em competir primeiro, você tem que atingir isso aqui, ó. 7,7 de gordura e 1,8 kg de massa. Mas é o que a gente tava pensando, ó. Perder... É um passo cada vez. Isso. Não adianta a gente ficar pensando na competição daqui dois anos, sendo que tem um trabalho todo a se fazer nesse mês, mês que vem, fazer exame. É aquele negócio que começa os primeiros passos, à medida que você for tendo o resultado, aí você fala, agora dá pra mim pensar em competir. Isso. Aí você já faz uma preparação pra competir. Exatamente. Quando você já estiver mais próximo do objetivo final, né? E outra coisa, por exemplo, você já no físico, se você tiver 30 kg de máxima muscular esquelética e perder esses 7 kg de gordura, você vai estar próximo de 18%. A atleta mini aqui, ela sobe com, na biopedância, né? 12%, 11% no palco. Mas manter um shape aí de off de 18%, 19%. É um shape muito bonito, mantível, né? Você vai conseguir manter fácil, sem fazer muito esforço. Ano passado eu cheguei a 16%, mas eu acho que tava errado. Não é de pômetro. Devia estar uns 20%. Eu acho que devia estar errado. Devia estar uns 20%, mais ou menos. 20% é bem baixo, cara. Sim, não, mas ela chegou a ficar bem, bem magrinha, entendeu? Só que a questão era ganhar massa muscular, né? Não adianta também ficar magra e sem músculo nenhum no palco. 16% não é 40 kg. Isso, exatamente. No palco não adianta nada, pô. Eu tô muito magra. Até o Vitor falou, nossa, você perdeu muito peso. O ideal é você ter esse percentual mais baixo, mas também um percentual alto de massa magra. De massa magra. Esse aqui, eu tô com 47 kg. É, você vê como é que a cintura melhorou. Ela perdeu muita gordura em relação à cintura. Deixa eu ver a nossa aqui. Esse aqui eu pesava 52. Mas você vê que o braço dela não mudou muito. Não mudou. Então, o lugar que eu tô acumulando mais, né? Tá pegando. E aqui é na parede. É, mas aí quando você dá uma desleixada, ela volta, né? Então, esse que é o problema às vezes do anticoncepcional, que além de dificultar o processo, se você erra no meio desse processo, é implacável. Rapidinho você volta, entendeu? Porque metabolicamente falando, ele te dificulta no processo de oxidação de gordura. Ele dificulta no processo de síndrome proteica. Ele também mexe com o centro regulador da fome. Tem um núcleo na nossa cabeça, não. Núcleo vento medial do córtex pré-frontal. Como é que é o negócio? Eu duvido se eu repete esse nome. Núcleo vento medial do córtex pré-frontal. Fala agora, mano. Ela lê. Trava a língua. Trava a língua. Esse núcleo é um núcleo permitido, porque ele responde muito à variação estrogênica. Por isso que a mulher, quando fica na TPM, o estrogênio sobe muito, ela fica com vontade de comer doce. E fura a dieta. Imagina você assim o mês inteiro. Então, por isso que... Pesado, né? Pesado, entendeu? Então, assim, não tem só explicação, metabolicamente falando. A explicação a gente chama de neuroendocrometabologia, que atua nisso aí também. Entendeu? Então, assim, é um dificultador, tá? Dificultador, a gente não tem que ter isso aí não. A gente tem que ter facilitador. Então, facilitador seria você parar de tomar isso. Mas antes, a gente vai fazer os exames. Depois a gente vai pedir um ultrassom também, tá? Um ultrassom do vaginal pra gente ver como é que tá. Tem que olhar. Não tem jeito. A gente não pode negligenciar a saúde. E vocês como formadores de opiniões, como influência, vocês têm que mostrar ao pessoal que quem entra nesse mundo, quer competir, tem que ter um médico por trás. Não é fácil, né? Um bom coach, tem que ter um bom treinador, tem que fazer dieta, tem que investir no plano de saúde, tem que ter restauro por trás. Marcam é prova viva, né? A gente tá falando de alta performance. Ah, cara, igual seus seguidores, quer ter um físico bacana, de praia, bonitinho, beleza, precisa disso aí. Mas o cara falou em competir, se tá falando em competir, alta performance, esquece. Tem que ter um cuidado, né, acima também. Fechou, Bar? Fechou. Comprometido agora, então? Comprometido. Vamos embora, viu? Tem que cobrar, todo mundo. Marcão também pode cobrar. Eu, você sabe que eu... Eu cobro toda hora, né? É, toda hora. Então vamos embora pra cima. Coisa terceira. Bora. E aí E aí E aí